Galera, a gente viu que vocês estão gostando bastante de dinossauros, então não se esqueça de deixar seu like, chama os amiguinhos pra ver a série, um beijo a todos. Hashtag teenenha. Não acredita que a Rosane é chata? Rosane, se você vivesse com você, Rosane, você ia expulsar você de casa. Vamos lá, abrindo o parque, Rosane, vamos ver os comentários dos nossos funcionários. Eu vi um dinossauro jogando Disney Human dentro da tela. É a mamãe. O dino me deu uma cabeçada, quase me matou, mas fui socorrido por outro dino. Porque um dinossauro vê quando o outro tá fazendo besteira. Ah, é? Aí ele vai lá e faz o quê? O quê? Conserta a besteira, entendeu? Quase fui comida por um dinossauro. Oh, não. Deve ser, porque você deve ser uma delícia. Quando eu cheguei lá no parque, o dinossauro tava falando com seu reflexo na água. Acho que você deve estar usando alguma coisa assim... Dinossauro não fala. Que não vende na quitanda da Disney Saura. Dinossauro não fala, mano. Nossa, tem os cílios enormes dentro dos seus olhos, Rosane. Parece até um dinossauro. Meu Deus, tá dentro do olho. Tá assim, ó, dentro. Assim, meu Deus, tá bem no meio. Nossa, não, não para, para. Senão assim você vai perder ele. Tá ganhando. Vou fazer uma cirurgia ali em você. Abisói. Para de fazer força. Para de fazer força pra fazer o seu olho. Que agonia. Agonia tô eu de ver esse negócio tão grande dentro do seu olho. Ó, vê. Passa o mouse. Aqui, aqui já é incomum. Precisa... Ih, não temo ainda. A gente ainda não tem ciência, mas ó, bota... Mas não tem brinquedo. Não, não. Eu acho que não é aqui. Acho que é aqui. Libera o brinquedo. É... Aqui. Não, isso é casinha. Um brinquedo. Um brinquedo para seu amigo Dino. Aqui. Então eu tenho que liberar esse. Precisa de sete. E o próximo é dez corações. Caramba, hein? O parque tá em construção. Você nem tem. Você não tá enxergando. Fica na sua. Tô sim, ó. Já tô boa, já. Já tá boa a bosta. Vai, me dá. Deixa eu. Fica na sua aí. Fica na sua. Deixa eu. Lembra que eu tava vendo aqui, ó? Esse negócio aqui, cadê? Aqui, na ciência. Na ciência. É... Outdoor. Outdoor. Aqui, ó. Isso aqui, quadro de aviso. Quadro de aviso. Vou mostrar pra vocês o que é. O que que é? Como você sabe? Você ficou assistindo. É isso aqui, ó. Ah, é isso? É raro em comum? É joia em comum. Ainda não. A gente precisa de essência. Precisa passar o dia. Enquanto isso, a gente pode decorar o parque? Eu acho que era isso mesmo que eu ia fazer. Isso mesmo. Eu tava pensando aqui. Tira a mão! Eles destruíram a casinha! Por isso que eles tão tristes. Ah, é. Deve ser. Tá. Deixa eu terminar de construir as coisas aqui pra ficar bonitinho. Você vai construir? Deixa eu construir, por favor? Não. Por que você vai fazer isso? Bota até aqui, ó. E faz tipo uma rua aqui, ó. Pra poder virar. Quero puxar pra cima isso. Vamos construir uma montanha russa? Uma montanha russa, top. Deixa eu só fazer isso aqui pra ter uma base de alguma coisa. Porque eu queria construir alguma coisa, sei lá, tipo mais bonitinha, sabe? Eu. Que isso aqui? Volta lá. Um comedor legal, né? Ó, os brinquedos ainda não. Tá. Pra que a gente não bota um chafariz? As pessoas gostam de chafariz. Se você botar água em volta? Veterina. Espera. Não dá pra fazer assim, ó. Calma. Deixa eu enfeitar as coisas. Eu quero fazer um lugar bonito aqui. Eu tô achando muito torto. Roda pra mim? Não, precisa. Deixa eu ver. Roda. Isso custa 5 mil? Holy moly. Você podia ver o preço antes de comprar, né? Não, tava bom ali. Onde tava aqui, tava perfeito. Tava no meio. As pessoas têm que olhar o negócio pra onde elas tão andando, né, Rosane? Vou colocar de costas pra ela? Mas tava no meio. No meio tava perfeito. Hum, tá ficando bonito. O que mais? Eu queria a árvore. Posso que eu consigo pôr? Pera, pera. Roda o parque. Ou não! 9 mil? Eu não consigo fazer coisa no parque enquanto não tá? Tá, a gente ganhou 6 corações. Amanhã a gente consegue comprar o brinquedo. Aí sim, hein? Aí sim. Mas deixa eu terminar. Por que que você não fez o escavamento lá? Ah, esqueci do escavamento. Vamos colocar um lugar de balão? De balão? De balão? De balão, só de agulhão doce. Batum de sorvete, as pessoas gostam. Onde tem sorvete? Não tem sorvete? Ah, achei que ficou um cantinho legal. O que que você achou? Hum, tá meio bosta, né? Por que bosta? E aquela parte ali? Por que tá bosta? Ficou bonito. O que que você achou? Ah, é. Ah, Rosane, eu tô de parabéns. É. Eu tô de parabéns, Rosane. Aí tá uma bosta. Mas aí a gente vai ter que fazer depois. Vamos ver. Vamos dar uma lá na escavada, né? Vamos. Rowley, era pra cancelar. Por que não cancelou? Como assim, cancelar? Fica com o botão direito pra ele comigo cancelar. Aí não cancela. Acho que você perdeu uns três de uma vez. Perdi dois só. Um só, Rosane. Ah, dinheiro. Qual dinheiro? Dá mesmo? Quinhentos só. Quinhentos é muito, né? Tá bom. Ah. Então vamos só. A gente vai ter coisa aqui agora pra fazer a joia imperfeita. Aí com a joia imperfeita, a gente liberou mais alguns dinossauros pra serem feitos. Aqui, ó. Joia incomum. Que a gente consegue fazer um estiracossauros. Estiracossauros. Será que eu tenho uma dúvida? Vamos lá. Vamos fazer o nosso dinossauro novo? Ele é o quê? Dois. Faz dois. 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 Como que eu cancela? É... Essa aqui. Tá. Então eu não vou botar aqui. Eu vou ter que fazer um novo bioma pra gente. Eu faço! Onde que vai ser? O que você acha de ser aquele celular aqui? Pode ser, né? A gente vai expandir no parque. Uhum. Então, ó. Vamos lá começar com a cerca. Ah, eu não vi o tamanho dele. Vamos ver o tamanho. Não. Assim não, amor. Por que não? Nossa, que feio. O quê que é feio? Essa cerca aí. Eu acho que você tinha que ir pra rua aqui. Rua. Aí depois você faz, não é melhor? Não, mas não vai ficar muito quadrado? Eu não quero... Eu não gosto dessa coisa muito certinha. Porque aqui, ó. Eu só quero... Essa parte aqui, ó. Eu só quero que eles usem realmente isso daqui. O resto é enfeite. Acorda disso? Eu não mandei nada mesmo. Não, você... Não é que você manda, mas vai. É, não mando mesmo. A gente já viu que não manda mesmo. A gente tá fazendo um blue. Eu sou um blue de bosta aqui. Não serve pra nada. Qual tamanho você acha? Eu não sei. Ver o tamanho dele. Clica aqui, ó. Não, aqui não. Aqui na mochila. Tamanho médio. Aquele... Esse daqui é médio também? É. Então tem que ser um bagulho grandão, assim. Ah, não! O que foi? Eu acho melhor botar cerca de assim e de assim. Não, não quero que as pessoas a gente saca aqui. Só quero... Ah, só de frente? Uhum. Tá vendo? Não mando nem nada. Não, amor. É aqui, ó. Será que a gente tem uma cerca nova? Não, né? A gente tem como... Tem que liberar. Então, vamos lá. É um... Bioma alpino, né? Como que eu faço um bioma alpino? Eu acho que deve ser com... Vamos escolher o chão primeiro. Eu acho que deve ser com esse chão aqui, ó. De areia. Lama. Alpino. Tá com lama. Ó! Não aparece lama. É, não tá aparecendo, ó. Ah, não aconteceu nada, ó. Tá tudo lindo. Graças a Deus. Nossa, ainda bem, porque eu achei que aquilo lá, Rosane, ia virar uma merda. Bota esse pra ver. Não, calma. Vou fazer uma coisa. Ah, mas eu quero ver. Eu quero fazer umas montanhas aqui. Já sei o que eu vou fazer. Levanta o máximo que dê. Um lugar rochoso aqui. Ah, viu, ó. Ele molha tudo, mas é de mentira, ó. Você bugou, Lucas. Parece que quanto mais você clica, mais fundo fica. Aham, eu percebi isso. Tá vendo que eu tô enchendo, viu? Não tá reparando? Aí, ó, viu? Não tá mais fundo, fundo, fundo. Opa. Ah! É tipo esse aqui, pra arrumar o solo? Não, eu tô aumentando o bagulho do rio mesmo. Para árvores da alfinha. Mas quase não tem lugar pra eles se esconderem. Esse aqui, ó, é lama. O que você tem essas árvorezinhas aqui? É desses amarelos aqui, ó. Não esquece que tem arbusto e pedra. Olha, essa árvorezinha é daqui, ó. Sim. Ó, ficou maneiro, vai. Vamos colocar o dinossaurinho pra ele já ir nascendo. Dois, a gente tem dois. Qual é? Que ele é o quê mesmo? Oi? Que ele come? Ele é... Vegetal. Vegetal. Ah, faltou por caminha de dinossauro. Da hora que o parque fecha na nossa cara. Valeu, par... Ih, o que aconteceu? É dia de semana hoje. Dia de semana? Ganhamos os coisas desnecessários, então... Brinquedos! Uhul! Vamos dar brinquedo pros dinossauros. O que será um brinquedo de dinossauro? E a gente pode liberar, já é raro pra gente ter outro dinossauro, mas agora acho que melhor não. Ah, vamos liberar esse negócio de sombra. O que é isso? Vai pra decorar o parque. Burger aumenta. Batata frita aumenta. E entrada da praça de alimentação. Putz, a gente não fez uma entrada da praça de alimentação. Tem entrada da praça de alimentação? Olha isso. Banco de descanso. Olha aqui embaixo, tá vendo? Ó a sombra, Tier 2. É um negócio que você quer. Ó, que legal. Tá, onde a gente consegue o brinquedo? Na mochila? Ah, não. Era aqui. Era aqui, dinossauro. Aqui. O que é isso? Uma bola? Ué, vem brincar agora. O que é isso? Não, não, não. É brincadeira. Para. Para. Eu cliquei sem querer. Clica aqui, ó. Clica nela. Você tem que clicar nela. Ai, parou. Vai brincar com o brinquedo agora? Você não manda. Você não tem interação, Lucas. Você não consegue controlar o dinossauro. Ó, brinquedo bem no meio. Brinca. Ah, mas tá enchendo, ó. Ué. Ó. Meu Deus, ele fez a cabeça no brinquedo. Ó lá, batendo com o rabinho. Ó, que bonitinho. Nossa, viu como ele tá mais feliz? Ele brinca de vôlei. Ó. Ó. Dois idiotas. Agora o comedouro. Será que a gente consegue um comedouro melhor para herbívoro? Onde fica? Não é no amor? É no amor? É. É. É esse. Esse? Doze. Doze? Ah, quando acabar o dia vai dar. Então vamos colocar o comedouro que a gente tem, né? Para eles não morrer de fome. É. Colocar perto daqui de onde eles dormem. Tá, agora você tá vendo que a gente tem um caminho aqui, né? Acho bom a gente colocar algumas coisinhas para a galera gastar maior grana. Ah, é, ó. Tem que fazer essa parte. Vou dar um clima mais... Por que essa pessoa tá chorando? Ah, porque não tem decoração nessa parte. Quero dar um clima mais coisadinho. Nasceu! Quero encarar! Calma, vamos enfeitar aqui as coisas. Vou colocar aquele negócio... Como que é o nome daquele negócio isso? Ou esse aqui ocupa mais espaço do que o necessário? Ah, ocupa um pouquinho. Mas, tipo, aqui dá para fazer uma... As luzes novas, amor. As luzes novas. Eu não vou enfeitar você. Tá bom até aí, por enquanto. Certinho. É de chão. É de chão, ué? Acho que é. Olha aí, ó. Oh, meu Deus! Ué. É isso mesmo? Ué. Por que ela desapareceu no meio? Acho que você não deveria ter feito assim. Tá mal estranho. Ah, mas as luzes meio estranhas mesmo. Mas eu acho que você pôs muito longe. Eu vou me pôr elas aqui, tipo... É porque elas começam num coisinho e vai no outro, tá vendo? Mas é no chão ou ela é no alto? Ela é no chão mesmo. O legal é que dá para colocar, tipo, aqui, ó. Ó, agora ficou mais ou menos certo, né? Uhum. Tá, vamos nascer os nossos novos nenéns. Ah, mas vocês... Nasceram de linda? Ih! Vocês parecem igual o seu pai de vocês? Vocês estão igualzinho? Putra, e será? Pera. Ah, aquele lá não tem chifre. Esse tem. Esse tem três? É por isso que é tri. E esse é o... Faltou a por... Doação, Lucas. Doação. Ih, fora o direção na cerca? Mas e o brinquedo? Que parque mais belo e bonito, não é mesmo? Não, mas só não. Hoje, Rosane, nós batemos... Vem na minha hora! É. Galera, o vídeo vai acabando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Mas a Rosane nem jogou! A Rosane vai jogar o próximo. A gente vai se ver no vídeo que vem. Comentão de vem. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Eu vou ficar jogando aqui enquanto vocês dormem. Olha o meu... Olha o seu olho aqui que engraçado! Ele é sempre engraçado assim? Olha só agora que eu percebi. Olha só! Não tá me obedecendo. Eu vou ficar jogando aqui enquanto vocês dormem.